Nós estamos aqui com a Secretária Municipal de Educação de Santa Filomena, Marleide Castro, que vai explanar a respeito do kit da merenda escolar nas escolas da rede municipal de ensino. Marleide, a gente sabe que até agora não foram entregues kits, nós estamos no mês de maio, e estão sendo entregues em algumas escolas os produtos do PAA, os produtos da agricultura familiar. A senhora pode explicar para a gente esses produtos da agricultura familiar, e respectivamente como é que está o andamento para ser entregue o kit da merenda. É sim, Charles, é muito bom esse questionamento seu, e você ter me procurado para nós explicarmos à população, explanarmos o que realmente está acontecendo na parte da educação. Como todos me conhecem, sou Marleide Castro, sou professora do município, Estou, nesse momento como secretária, na parte da educação, e sempre a minha preocupação foi de estar sempre atendendo a necessidade das famílias, das crianças, das escolas. E nesse momento há uma expectativa muito grande das famílias, dos pais, que querem saber o motivo de estarmos no mês de maio, né? E ainda não temos entregues os kits da merenda escolar, do Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é um direito de todas as crianças, né? Infelizmente, não é por falta de vontade, né? O prefeito está bastante preocupado com essa situação, já se deslocou até a cidade de Brasília, né? Juntamente com o jurídico da prefeitura já para tentar solucionar esse problema. Existe uma pendência, secretária, que está impedindo? É, segundo os documentos, né, que a gente que temos, que recebemos, foi feita umas representações no mês de outubro de 2020, né? Que esse recurso não está sendo liberado desde o mês de outubro de 2020. Mas já estão passadas. Já estão passadas. Então, assim, qualquer cidadão que quiser verificar lá, pode entrar no site do FNDE, do Programa Nacional de Alimentação Escolar, que vocês vão verificar que está zerado as parcelas, né, durante esse período, né? Por isso, a dificuldade e a falta, realmente, desse kit, né? Outra coisa, Charles, é que algumas pessoas estão falando por aí que essa alimentação do PAA, essas verduras e frutas estão entregues no lugar do kit de alimentação escolar, né? E de forma nenhuma, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Isso aí é um programa do governo federal, é um programa pelo IPA, né? Nem todas as escolas do município são contempladas. Ele vem direcionado só a algumas escolas, o hospital e o centro de referência. E esses alimentos, eles não são, não é para serem entregues, eles, assim, cru, né? Chegou, entregou para a família. Ele é para ser servido juntamente com a alimentação da criança, juntamente com a maioria da cozida na escola. Só que, infelizmente, por conta da pandemia e das aulas estarem remotas, a gente achou justo entregar esses kits às famílias para que não houvesse o prejuízo ou não houvesse o desperdício. Como tem um programa que é uma parceria do município com esses agricultores que vem através do IPA, né? É o IPA que entrega, já tem aquelas quantidades de alimentos, de quilos que esses produtores entregam. Então, a gente resolveu entregar dessa forma. O hospital toda semana recebe, né? O quantitativo que é direcionado ao hospital municipal, né? Para servir aos pacientes, né? Funcionários, claro, que estão de plantão em pacientes. E também as escolas. Como é que a gente fez essa distribuição? Essa distribuição está sendo feita da seguinte forma. Começou ali pela José Horácio de Mello, a escola da série. Como é que se faz? Tem semana que vem bastante, como digamos assim, ele vem bastante diversidade. Uma quantidade maior. É, e vem diversidade de frutas, de verduras. Outra semana vem pouca quantidade, vem mais alguma coisa do que outra. Então, ele é distribuído de acordo com o que os agricultores trazem. A produção da agricultura familiar. A produção da agricultura familiar. Lembrando que isso é o IPA que recebe e repassa para a Secretaria de Educação. E a gente faz essa distribuição através de montar sacolas com frutas e verduras de acordo com a quantidade de alunos possíveis. Por quê? Não é kit, né, professora? Não é kit, são umas sacolas, ali pode vir milho, maracujá, feijão, goiaba, coentro, alface, repolho, batata, doce. Isso vai ser de acordo com a entrega, né, dos agricultores, né. Tem semana que eles trazem umas coisas, tem semana que é outras coisas. Então, talvez uma família pegue essa semana uma diversidade de produtos. Outra semana ele só pegou três ou quatro produtos. A gente não pode falar que vai ser sempre a mesma coisa toda semana. Como se faz? Começa pelo pré-escolar. Tantas, tantas, tantas crianças do pré. Vamos ver quanto dá para atender. Na próxima semana vai o primeiro e o segundo ano. Pronto. Entregamos na José Horácio, agora estamos entregando ali na escola Laudelin, né. Há quem faz a distribuição, é a coordenação da escola, por turmas ou por séries. Isso cabe a cada escola se organizar. Então, isso não é kit de merenda escolar. Isso é umas verduras e frutas do programa de aquisição de alimentação da agricultura. Um complemento da merenda industrial, não é, com produtos orgânicos. Exatamente, Chaves. E essas merendas é para ser servidas no prato da criança. Essa alimentação do PA é para nutrir, ser uma merenda mais nutritiva, né. Secretária, mas falando da merenda, dos produtos industrializados, que é o recurso que vem através do FNDE. É, isso está para ser resolvido a qualquer momento, porque a prefeitura já recorreu aos meios legais para que o recurso seja destravado. Qual é a sua perspectiva com relação a esses produtos? Vai chegar o valor retroativo? A prefeitura vai ter, vamos dizer aí, se está com três meses que não chegou, a prefeitura vai receber o atrasado? E se receber, esses produtos vão ser repassados em maior quantidade aos alunos? Então, Chaves, é uma expectativa que temos, né, o prefeito está resolvendo, está solucionando esse problema. A qualquer momento esse recurso pode ser liberado. Então, vamos comprar de acordo com o que vier o recurso. Se o recurso vier retroativo, iremos fazer não um kit, uma cesta básica. Prestem atenção, se o recurso for liberado dos meses anteriores, a gente tem o compromisso de fazer um kit para recompensar esses meses que as famílias não estão recebendo. Agora, se o valor só saiu do mês que está, mês de vigência, aí a gente vai comprar de acordo com o que o recurso for liberado. Mas, eu prometo uma coisa a vocês, né, que se o recurso for liberado retroativo, vocês também vão receber os kits retroativos. Secretaria, algo mais que a senhora queira explanar a respeito da merenda? Bom, Chaves, eu quero só acrescentar mais alguma coisa que estou à disposição, né. A Secretaria da Educação, não só a mim, como toda a equipe da Secretaria, estamos à disposição para qualquer informação, qualquer coisa que a população tiver necessidade de ser informado, nós estamos à disposição, estamos abertos também às sugestões, né. Estamos em um período de aulas remotas, de aulas remotas, né. É um período que está para os pais, para as crianças, a gente sabe que já está um pouco cansado, cansativo, né. E nossa expectativa é que a vacina chegue e que tudo volte ao novo normal, né. Sabemos que nunca mais a educação vai ser como antes, né. Hoje, com a tecnologia, né, infiltrada nas crianças, nas casas, sempre vai haver essa nova modificação na área de educação. Mas, assim, o que eu tenho a dizer a vocês é que estamos aqui abertos a qualquer um que quiser ter informações. O que está acontecendo, né, na pasta da educação que estiver ao meu alcance, né. Eu, juntamente com o prefeito, estamos abertos às orientações, às informações e a ajudar na medida do possível, né. Então, aqui fica o meu eterno abraço a todos vocês, né, por terem, eles vão me escutar, né, e saber do que está acontecendo na pasta da educação, né. Muito obrigado, secretária.